E ele faz a seguinte pergunta pra gente. Quais são os exercícios que vão maximizar o glúteo e minimizar a ativação do tensor da faça lata? Lembrando, a ideia de minimizar o tensor da faça lata é aquela história que eu falei de evitar o valgismo do joelho, rodar internamente o joelho, apesar de ser um músculo abdutor. Então, vamos ver como é esquisito essas coisas. Detalhe, aqui ele faz o registro da atividade eletromiográfica das fibras. Fibras superiores do glúteo máximo e não das fibras inferiores e médias, tá? Lembra que a maior parte dos estudos coloca o eletrodo no meio do glúteo. Ou seja, pega onde tem mais área muscular e coloca o eletrodo. Não é o caso aqui, tá? Beleza? Isso é uma diferença importante. Glúteo médio e tensor de faça lata. Aí eu quero que vocês observem pra ver como que a coisa é estranha. Qual que é um dos exercícios mais queridos que tem aqui? Agachamento. Tensor da faça lata. 4.6. Glúteo médio. 9.7. E glúteo máximo fibras superiores. 12.9. Eu tô cego ou é o pior exercício no ranking? O que eu falei lá da anatomia? Do músculo? O que eu falei das fibras superiores? Aí vocês vão assustar. Quer ver? Se a gente faz um índice entre ativar glúteo e diminuir a solicitação de tensor da faça lata, imagine o quanto isso é importante pra qualquer aluna idosa, pra qualquer aluna de vocês que corre, gosta de correr na rua, corredoras. Olha só, nesse índice, quem foram os campeões? Olha o ostra aí, primeiro. E o ostra especificamente coloca o quadril no ângulo de... Vocês entendem, então, por que que eu posso ler esse artigo e falar assim, tudo bem, na minha aluna idosa isso aqui vai funcionar bem no começo, mas quando ela começar a ganhar muita força, talvez eu tenha que colocar ela com o quadril em 45 na abdutora pra colocar mais carga? Conseguiram entender agora? A abdução em pé é uma boa? É, na polia baixa, só que o problema é a instabilidade. E aí, pois é, pois é. Tem aluna que nem é indicado fazer porque ela não tem estabilidade suficiente pra fazer. E mesmo naquelas que tem estabilidade, o que eu tenho feito, pessoal? Eu faço um monte de invenção, tá? Só que é tudo baseado em alguma coisa. Eu tenho colocado as minhas atletas pra fazer a abdução também no banco inclinado. Então, eu não sei se vai parecer muito ridícula a minha explicação, se não der pra entender, vocês me falam. Eu levo o banco lá pra polir, tá? Eu inclino um pouquinho ele e eu coloco a menina aqui, ó. Eu só não vou me jogar aqui porque eu vou cair, tá? Mas imagine que eu tô com um banco, eu tô um pouco mais alto, permitindo a liberdade da polia. E aí eu tô cravado aqui, ó. Sem instabilidade. E tô com uma polia baixa ali. E aí eu consigo abduzir. E aí eu tenho zero oscilação do meu tronco, tá? Pra quando você tem uma aluna bem forte, que você já tem um core forte, que você tem estabilidade, mas você quer... Vocês sabem, né? A instabilidade é a inimiga da força e da potência. Então, se você tá instável, é bom pra algumas coisas. Pra solicitar músculos que estabilizam, é bom. Mas quando você quer focar em colocar carga, em focar no músculo-alvo, é mais ou menos a mesma comparação que eu faço o pull-down em pé e o pull-down com o peito encostado num banco. Você tá aqui, fazendo pull-down, se você tá de pé, você tem que contrair vários músculos pra estabilizar aqui. Se você tá de frente pra polia, mas tem um banco inclinado e você tá com o peito apoiado aqui, você foca totalmente no latíssimo. Sem ter que ficar estabilizando o teu corpo. Eu não tô dizendo que é melhor ou pior. Eu tô dizendo que são possibilidades que você pode usar como ferramenta de exercício. Porque realmente eu acho maravilhoso. Eu já passei pra Angela, inclusive. Passo pra algumas atletas minhas, o Ostra. Mas eu entendo ele como um exercício ali que não é o mais importante do treino. Às vezes vem no começo do treino pra preparar pros exercícios seguintes. Às vezes vem no final do treino quando já tá muito fadigado, que daí não exige tanta carga. Mas existe uma fundamentação científica pra essa questão da mudança da posição do quadril. Não é uma coisa aleatória. Então a ideia não é só a questão de ativar mais glúteo. A ideia é diminuir a solicitação de tensor de face alada. Para todas as clientes de vocês que são corredoras de rua, que são idosas, que têm dificuldade de equilíbrio, de estabilidade lateral ou lateral, esses exercícios não são opcionais. Eles são essenciais dentro do programa de treinamento. Esses dois pontes podem virar elevação pélvica. Excelente exercício também, porque além do acionamento do glúteo, você tem um acionamento de musculaturas estabilizadoras do core. Eu falo pra vocês uma coisa muito sincera. Até hoje eu não sei por que vocês prescrevem abdominal pra alunos que começam a fazer musculação. Eu não consigo entender a razão disso. crante. Por que você não faz isso aqui? Ou lateral, que é muito mais efetivo pra englobar vários músculos de uma vez só. Aí você vai lá e prescreve um exercício que a pessoa deita no solo e quase que solicita só o reto abdominal. Não tem muito sentido. Muito menos numa pessoa idosa que já vai deitar com a lombar doendo, com o pescoço tensionado. Eu não consigo visualizar direito o porquê que a gente faz isso. Eu tô falando a gente porque eu já fiz isso. Tem muito. Mas o abdominal não é trabalhado na flexão de tronco? Aí que tá, professor. No geral, sim. Só que essa pessoa que entra pra treinar com você, nesse caso aqui, tá tão fraca que aqui só de contração isométrica ela já consegue fortalecimento. É o isométrico. É. E claro, com o tempo você vai colocar o crante, vai colocar os exercícios abdominais que você quiser. Eu digo assim, numa pessoa que tá iniciando, não tem muito sentido de eu usar só o abdominal isolado ali, sabe? Vocês têm pouco tempo. Vocês estão dando aula de personal. Vocês têm uma hora pra fazer musculação, mobilidade, força, flexibilidade, endurance, tudo. Então, eu tô pensando mais nessa situação, sabe? Mas sim, eu, inclusive, passo pros meus atletas, abdominal tradicional, flexão de tronco. O que eu tô querendo dizer é só uma questão de quem é que vocês estão treinando naquele momento. mas... Na elevação pélvica, geralmente, as alunas reclamam muito da lombar. Aham. E aí, continua ou teria alguma outra coisa pra fazer? Tem, tem umas coisas que dá pra fazer. Tem duas técnicas principais de elevação pélvica, né? Tem uma que a gente chama de técnica em concha, que aí você pode dobrar levemente a tua coluna. Eu tô falando em termos mais chulos, tá, pessoal? Você vai arredondar, vai ficar tipo uma tartaruguinha, assim, quando você vai fazer a tua elevação pélvica. Porque quando você faz no formato dobradiça, que é retinho, a tendência no final da extensão é sentir muito a lombar mesmo. E ainda tem gente que aproveita e faz uma hiper extensão. Então, nesses casos, eu traria pra técnica em concha. Dobrar um pouquinho a coluna, flexionar um pouquinho o pescoço, arredondar a coluna, que você consegue ativar bem e não, e provavelmente tira dessa... Essa sua pergunta é muito boa, que é uma pergunta muito frequente em relação à elevação pélvica. E existe nos livros de glúteo, nos livros de exercício pra glúteo, a explicação dessas técnicas, que é a dobradiça, onde você fica com todo o conjunto retinho e a técnica em concha. Então, eu traria pra uma técnica em concha. De qualquer maneira, se ficar inviável, podemos trabalhar com outro exercício, mas acredito que na técnica de concha você já consiga resolver o problema. Até no próprio Banco Romano, eu sempre peço pra manter a curvatura fisiológica da coluna, sabe? Mas, quando eu falo isso, sabe por quê? Que eu falo pra manter a curvatura fisiológica? Porque quando a gente faz a concha, a maior parte das pessoas aproveita a concha pra estender a coluna e aí você ataca muito o paravertebral. Então, você pode fazer extensão do quadril no Banco Romano com a coluna meio curvada, que aí você alivia a contração do paravertebral. O problema é que a maior parte das pessoas, quando você pede pra fazer isso, quando elas sobem, elas sobem só na extensão da coluna e não usando como eixo de rotação o quadril. por isso que eu prefiro manter a curvatura fisiológica e focar na mobilidade do quadril. Porque se a mobilidade do quadril estiver ruim, na hora que a pessoa for fazer, ela vai flexionar a coluna. Eu gosto, inclusive, de observar a coluna na posição anatômica, porque eu percebo que quando a pessoa não tem mobilidade suficiente de quadril, ela justamente faz esse processo. na maior parte das vezes. Vou te falar que eu tenho um atleta do masculino. Fui passar banco romando pro cara, o cara não conseguia fazer. Ele não conseguia fazer. Professor, eu tenho uma aluna que ela é corredora de final de semana. Eu tenho uma aluna que ela é corredora de final de semana. Ela tem um quadríceps gigante e um posterior enorme, só que ela não tem glúteo nenhum. Então, aí a gente começou com esses trabalhos de mobilidade, de fazer a concha pra ativar o glúteo e depois elevação pélvica. Melhorou demais. Ela fazia glúteo, mas ela só sentia o posterior. É, é isso mesmo. E a gente tem, assim... E aí começou a ocasionar problemas no joelho dela. Isso. Várias compensações. Os maiores problemas de... Lembrando, mulheres são mais acometidas por condromalácia. Mulheres são mais acometidas por lesão de ligamento cruzado anterior, a LCA. E mulheres são mais acometidas pela síndrome do corredor, que é chamada síndrome liotibial. Normalmente, esse tensionamento da banda liotibial, ela causa dor no joelho, tá? Só que muitas vezes o problema não é no joelho, é no quadril. Aí quando a pessoa chega com dor no joelho, você tá se preocupando em cuidar do joelho. Então aí você não soluciona o caso. E a maior razão pra esses problemas é a cadeia pósterolateral. E aí como ela tem um bom posterior de coxa, é praticamente a cadeia abdutora. médio, ela não tinha praticamente. É, é isso. O máximo bem pouco, mas eu tenho bem pra dentro. Esse é o problema de não fazer exercícios isolados de abdução, é um erro gravíssimo. Inclusive, pras mulheres que praticam hoje o fitness funcional, que a gente chamava de crossfit, né? Até o pessoal do cross hoje tá fazendo passada lateral com elástico, exercícios específicos da cadeia abdutora, porque eles perceberam a importância disso pra estabilização, pra prevenção de lesões, pra evitar sobrecarga excessiva. Então, isso é bem importante. Professor, voltando lá na questão da abdução na polia, pé na frente ou atrás? Gera muita diferença ou mais uma questão? Cara, assim, eu gosto de fazer essas variações pra alunas avançadas. Pra alunas, assim, intermediárias, iniciantes, eu prefiro o tradicional. Você aqui de pé... Mas qual que eu... É que eu não sei qual é o tradicional, se o normal é pela frente ou por trás. É, na frente. O pé da frente com a polia aqui, tá? O que eu aconselho que você pode fazer é sempre rodar externamente o pé, porque você já cria essa rotação externa do quadril, você já tensiona o glúteo médio na saída. Então, tanto na abdução como até na extensão, quando eu peço pra minha cliente fazer, normalmente eu peço pra ela rodar o pé pra fora pra já sair aqui, ó. É um outro exercício versus, ó... Aqui eu tô morto, ó. 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 Eu consigo... O pessoal da fisioterapia já fazia isso, né? Aí, quando você quiser jogar pra trás, saindo daqui, provavelmente o que você consegue fazer, talvez, seja atacar aquelas fibras mais perto da crista ilíaca e descendo em relação a essas fibras mais anteriores. É o que você consegue mudar quando você faz com a perna atrás, tá? Eu não tenho nenhum estudo, assim, com hipertrofia, com ressonância, pra te dizer o quanto isso muda, mas eu acredito que pra uma aluna avançada pode fazer sentido a variação. É, é, é. É, é. Desde que seja uma abdução, não tem como a gente tirar o músculo abdutor da jogada. Tá bom? É... Então, tá. Então, acho que a gente tem comprovações biomecânicas pra sugerir o ângulo de 45 ou ângulo de inclinação de 10 ou 15 graus e a gente tem comprovações eletromiográficas. E para aí! Que não tem mais nada. Em relação a hipertrofia, eu não sei dizer o quanto isso reflete em maior ou menor hipertrofia, tá bom? É muito importante entender isso, tá? Mas, independente da hipertrofia, eu acho que valeria a pena fazer pela questão da função do glúteo, tá? E aí, agora, tem dois artigos muito importantes que vão mudar um pouco a visão de vocês em relação a tudo que eu falei e os dois são de 2023. Para vocês perceberem que apesar de a gente falar muito de glúteo, a gente ainda fala muito no escuro. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Só parece que é bem conhecido tudo, mas a gente não conhece tão bem, tá? Eu falo isso de maneira muito humilde. Esse paper é um paper publicado em Medicine & Science, é uma das maiores revistas de medicina do esporte do mundo, uma revista muito respeitada, que é muito difícil você publicar um artigo lá. Então, do ponto de vista de critério, eu diria que é um artigo bem feito, tá? Muito bem. Lá nos Estados Unidos, os jogadores de futebol é que são jogadoras, são do soccer, né? Mas as jogadoras do soccer e do futebol, os jogadores do futebol americano, eles sabem treinar força muito bem. eu morei lá no meu pós-doc lá, como a Jaque falou, né? E a gente viu o pessoal do futebol americano treinando força, é assustador. Eles treinam força igual atleta de força, igual powerlifter, igual o pessoal do levantamento olímpico, eles sabem fazer treino de força. Então, aqui é uma população que sabe fazer esses exercícios, isso é importante para nós, tá? Eles testaram oito exercícios com uma carga de 12RM, tá bom? E eles aqui vão fazer medidas de eletromiografia, produção de força, eles têm um equipamento biomecânico que a gente fala que é montar uma rotina quando você está no laboratório. Você tem lá uma plataforma de força, você coloca a pessoa lá, você consegue tirar várias medidas ali, tá? Foi mais ou menos isso que eles fizeram.